Oi gente, eu sou Nelly Paz, sou que esse é o Espaço News Santa Catarina. Aqui você acompanha matérias como decoração, arquitetura, moda, beleza e muito mais. Acompanhe comigo agora quais são os destaques dessa semana. No programa de hoje eu converso com o médico reumatologista, doutor João Elias. Nós vamos falar um pouquinho sobre artrose, artrite, enfim, as doenças inflamatórias aí que acometem tantas pessoas. E ainda, uma convidada muito querida, a nutricionista Jaciara Petri. E nós vamos falar um pouquinho sobre genética. Gostou das matérias? Então se joga aí no sofá e fica comigo porque o programa está apenas começando. Começamos o programa de hoje falando sobre saúde. Aqui ao meu lado já o doutor João Elias e nós vamos falar um pouquinho sobre artrose. Mais conhecida, né? Não é mais conhecida, mas é osteoartrite, é isso doutor? Muito bem. Então, ainda é válido falar artrose, né? Popularmente ainda é conhecida como artrose, mais conhecida como artrose. Mas o nome mais correto hoje é osteoartrite. Osteoartrite. Por que osteoartrite? Porque até então achava-se que o componente degenerativo, degeneração é um termo horrível para essa doença, Eu acho muito pejorativo, na verdade, esse termo. E óseos fixos. Óseos lembra a degeneração, desgaste, né? E a gente sabe que hoje o que acontece na osteoartrite é ite, é inflamação. Tem um processo inflamatório, crônico, persistente. Então o mais correto hoje é dizer osteoartrite. Então no primeiro mundo hoje fala-se osteoartrite. Então, para entender, osteoartrite, sinônimo de osteoartrose, sinônimo de artrose. Mas o mais correto, o mais moderno é chamar de osteoartrite. E quando as pessoas vão no consultório, quais são as queixas mais comuns? E como que o doutor chega ao diagnóstico? Então, Nelly, olha só, osteoartrite é o reumatismo mais comum de todos. O osteoartrite é o mais comum dos reumatismos, das doenças reumáticas. A pessoa procura o reumatologista, quando com osteoartrite, pela dor. A dor é o sintoma crucial. A dor, depois a limitação articular, Chegando às vezes até a travar completamente uma articulação E inutilizar uma articulação A ponto de um dia ser necessário colocar uma prótese Tem um tipo de artrose de mãos, por exemplo Que chama muita atenção, especialmente das mulheres Ela é mais prevalente, mais frequente nas mulheres E são aqueles nódulos que aparecem, sabe? A queixa, sim, na junta das mãos, né? Especialmente as distais e as mediais Essas juntas, né? E elas aumentam de volume, ficam muito duras A queixa é, eu tenho dor, estou com limitação para fechar os dedos E as meninas, mais ainda, viram e falam Eu não consigo mais botar meus anéis Ou tirar os meus anéis, sabe? Porque realmente aumenta muito o volume No joelho, é dor também, né? E tem uma dor muito especial da osteoartrite do joelho Por exemplo, é uma dor do tipo protocinética Dor de início de movimento Então aquela senhora está sentadinha Eu digo senhora porque realmente eu acho artrite Tem a ver com alguma coisa Não é só, mas relacionada à idade A senescência Então está lá a senhorinha assistindo televisão Sentadinha Dá uma sede Ela vai querer ir na cozinha Pegar uma água Levantou Esses primeiros passos são muito dolorosos Muito dolorosos Aí ela vai dando uns passos seguintes E ela vai melhorando a dor Conforme vai aquecendo isso Conforme vai aquecendo o motor Ela vai tendo menos dor Isso é muito característico da osteoartrite Tá, já falamos das mãos Dos joelhos E quais as outras partes do nosso corpo Que pode acontecer a artrose Então, olha só Se você for ler no livro Realmente ele dá com uma frequência maior as mãos Mas no consultório No consultório A gente vê mais de joelhos Depois de coluna 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 cervical Coluna lombar E por que cervical e lombar? Porque são as partes das colunas que fazem movimento Né? Então a coluna torácica Essa parte do meio da coluna Ela é muito restrita pelo gradil costal Então você pouco mobiliza a coluna torácica Mas a cervical você mobiliza muito Pra todos os gestos de não, de sim e tudo mais E também a lombar Que você flexiona pra pegar um objeto no chão Flexiona pra amarra o sapato Flexiona pra botar um lençol embaixo De um colchão Sim Não é? E aí Dor Dor e limitação funcional Dor e restrição da mobilização Da amplitude de movimento articular Relacionada ao osteoartrite Então vamos lá Mãos Joelhos Coluna Coxos femurais Você até podia perguntar E onde dá menos? Né? Realmente Tornozelo Por exemplo A gente vê menos Osteoartrite de tornozelos Mas pode acontecer É Pode acontecer Especialmente associada a atividades A hiperatividades Que solicitem muito os tornozelos Por exemplo Bailarina Né? Olha só Porque bailarina é aquele esmero De querer Chegar no top No máximo E acaba sobrecarregando os tornozelos E isto com o passar do tempo Vai levar a artrose Não tenha dúvida Jogador de futebol Por exemplo Profissional Que treina segunda Treina terça Joga quarta Treina quinta Treina sexta E joga domingo Certo? Uma sobrecarga de joelhos Esse pessoal com cinquenta anos Cinquenta e cinco anos Quase que cem por cento deles Tem pelo menos Um aspecto De imagem Pode nem ter muito sintoma Mas que tem osteoartrite ali naquele joelho Não tenha dúvida Então a sobrecarga O sobreuso Dessas articulações Levam a osteoartrite Não tenha dúvida Você quer ver uma artrite também Que a gente não Que é frequente E você nem sabe Que a osteoartrite Tenho certeza Joanete Né? O Joanete Aquele dedo do pé É tortinho Também é uma artrose Aquilo é uma artrose Aquilo é uma artrose Do dedão, né? Então por que que será Que a pessoa Tem realmente uma informação genética Para a Joanete Mas quem sabe Aqueles sapatinhos, né? Que vocês adoram, né? Que é o bico fino Bico fino Aquele monte de dedinho Naquele pequeno espaço Interior do sapato Anos a fio Usando Aí Onde aparece a nova Joanete Tem associação Com o osteoartrite Doutor João O famoso Bico de papagaio O famoso Bico de papagaio É um termo muito engraçado, né? Bico de papagaio Explica um pouquinho Para a gente Porque eu bem sinceramente Também desconheço É um termo popular O nome correto Dessa estrutura Deste bico de papagaio O nome correto É osteofito Osteofito É osteofito Osteofito É bico de papagaio O que que é o bico de papagaio? É uma projeção óssea Que a gente observa Na coluna O bico de papagaio É da coluna, né? Na coluna Na coluna Seja cervical Lombar Até a dorsal Eventualmente Pode ser bico de papagaio É uma projeção óssea Mas esse osso Que se forma Que se projeta E que lembra realmente Ao raio-x Um bico de papagaio É um osso de qualidade ruim É consequência da artrose E com aspecto de bico de papagaio O gozado disso Que às vezes o paciente Chega Doutor Eu Tenho uma floresta de papagaio Nas minhas costas O bico de papagaio Raramente É o causador de dor Sabe? Ele é muito mais consequência Dessa projeção Da artrose Do que um causador de dor Agora Pode acontecer Se ele se projetar Por exemplo No sentido de comprimir Uma raiz nervosa Aí vai doer muito Mas se ele se projeta Pra trás De forma a comprimir A medula Também É uma situação bem grave Como é que é feito O tratamento então Do bico de papagaio? Cirurgia às vezes É necessário Nessa situação Mas não pra corrigir O bico em si Pra corrigir A compressão Pra fazer a descompressão De uma raiz nervosa Descompressão de medula E tudo mais Cirúrgico também Vai amenizar a dor É isso Vai amenizar a dor Tem cura? Tem controle, né? A artrose em si tem cura A ossoartrite Que também pode ser chamada De artrose Tem um bom controle Tem um controle Cura absoluta não tem Porque o que acontece É mesmo uma degradação Da cartilagem articular Cartilagem é isso que você tem na orelha Não é nem carne nem osso É a natureza Para compor uma junta Na extremidade do osso Ela põe uma cobertura de cartilagem Para que um osso não fique muito junto ao outro Para que compõe uma junta E não tem um remédio que a gente consiga refazer Recompor a cartilagem que foi Gasta, gastou, gastou O que a gente tenta fazer é Amenizar a dor Melhorar a condição da articulação Melhorar a mobilidade Geralmente a gente usa Multiprofissionais Para nos ajudar nessa situação E uma série de outras medidas farmacológicas Que um dia a gente fala sobre cada uma delas Porque é muito extensa Mas tem Tem remédio que pode ajudar muito na ossoartrite Mas eu vou fazer um convite para o doutor Posso fazer? Claro, diga Eu sei que quem está nos assistindo aí Está se interessando muito pela matéria Eu queria que o doutor ficasse aqui comigo Mais um pouquinho Eu vou fazer um breve intervalo comercial E na sequência a gente continua aqui Com o doutor João Elias